Estúdio Nica Beat, mais uma profissão, mais uma pedraga neném É o Frank MD, no peita não, é o diabo da perda, vivo com a mão, a sensação de fagado Eu não prega de cocô na mão e a nopeita tá chapada, querendo a condição E o carro só cabaca, elas que transam, aí é só poucas ideia, vai tomar só o rajadão Toma, 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 sua safada, sequência de vara, sequência de vara, não é o que você Vai mulher, então toma, pirocada, mostra que tu é brava, e vai só pegar Toma, 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 pirocada, mas toma, 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 sequência de vara, não é o que você Toma, 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 알as, toma, 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 air rant Tu não prega de cocô na mão e a nopeita tá chapada, querendo a condição Come o carro só cabaca, elas que transam, aí é só poucas ideia, vai tomar só o rajadão Toma, 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 sua safada, sequência de vara, sequência de vara, não é o que você A mulher então toma pirocada Mostra que tu é brava E você afeta Toma, toma, toma pirocada Mas toma, toma, toma Sequência de mara no tubo Então Toma, 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 toma Piro, pirocada Mas toma, toma, toma Sequência de mara no tubo Música